Ará, vocês não sabem o prazer que é estar de volta? Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta? Com muita honra que eu anuncio que depois de um ano está de volta o maravilhoso, o espetacular, o único BBB! Ó, sobe trilha romântica agora porque eu estou com ele, rei das pistas, Vinícius, o primeiro eliminado do BBB19. Rei das pistas, eu gostei. Oi, birido, tudo bom? Oi, meninas da Dupont. Vinícius, tu ficou uma semaninha só fora, nem esquentou direito ali a bunda em cima daquela cama, até porque tu praticamente não dormiu, né, amigo? Aquela sinfonia de ronco. Triste. E eu acho que agora tu vai dormir bastante e você vai se interar também de tudo que aconteceu nessa semana que você estava abduzido pela nave louca BBB. Já sabe mais ou menos o que rolou enquanto tu estava fora? Não. Muito bem, porque é exatamente esse tipo de ex-BBB que a gente quer pegar aqui fora. É o seguinte, a gente tem esse quiz de múltiplas escolhas, verdadeiro ou falso, com perguntas sobre o que aconteceu enquanto você estava lá zoando muito na nave BBB. Você está preparado? Tô. Primeira pergunta, então. Após 35 anos, chega ao fim uma dinastia da TV brasileira. O video show na televisão acabou e vai virar um programa de web, verdadeiro ou falso? Super falso. Por quê? Porque o video show não acaba, não. Tem anos e é necessário. Lencinho, por favor, produção, essa frase me tocou. Realmente o video show fez história na TV. Um beijo para todos que passaram por lá. É verdadeiro. Eu não ouvi o que eu ouvi, eu ouvi? Não ficou muito chocado, não. Fiquei assim, ó. Muito triste, mas é verdade, a gente não tem mais o video show depois do jornal. Hoje, gente, é um fim de uma era, mas em breve teremos ele de volta nas redes sociais para você saber tudinho dos bastidores da TV brasileira. Segunda pergunta, até semana passada o recorde de foto mais curtida no Instagram era da empresária e modelo e muito beiçuda Kylie Jenner. Qual foto tirou a mais nova das Kardashians do topo da lista? Cigarras, por favor. A gente está querendo gravar. Let's shoot it here. Obrigada, viu? Elas obedecem. A. Presta atenção, menina. Uma foto de um eclipse solar no Marrocos, não sei se você ficou sabendo, mas teve um eclipse babado, super transformador. B. Uma foto de Kanye West comendo um hambúrguer. C. Uma selfie minha, Titi Miller, de biquíni na praia toda, face tunada com a legenda, ame-se, aceite-se. Ou D. Um ovo de galinha. Eu voto em você. Será que eu quebrei o recorde de Kylie Jenner? Não. Por incrível que pareça, o que desbancou, Kylie Jenner foi um ovo de galinha. Isso mesmo. Uma galera organizou esse perfil e tirou o recorde da Kylie Jenner com mais de 50 milhões de curtidas. Mas você vai ter muito mais do que isso com a sua vida de blogueira que começa hoje. Deus te ouça. Glória a Deus. Próxima pergunta, Wagner Moura fará o primeiro protagonista em Hollywood na versão estendida da série Narcos, que conta a vida do narco-traficante colombiano Pablo Escobar. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Cadê o Wagner Moura? Chama Wagner Moura. Por favor, pode entrar Wagner Moura. Oi, sumido. Verdadeiro. É verdadeiro que é falso. Não, é verdade que é falso. Tá vendo? Você não soubaco. Ele tava embalando, decolando e sumiu. Infelizmente, é falso. Por enquanto, calma, Wagner. Vai chegar, vai chegar esse momento, né? Ele segue firme nos trabalhos internacionais, mas esse papel em Hollywood ainda não rolou. Vamos aguardar. Última pergunta. Cantada por todo o Brasil, a música de Gabriel Diniz já dominou as praias, festas, serviços de streaming e tem um nome próprio para lá de especial. O nome dela é... Jéssica, eu já falei pra você. Jéssica. Jéssica? Não. A. Jennifer. B. Fátima. C. Ana Júlia ou Jéssica? Jéssica. Jéssica? Jênifer. Jéssica ou Jênifer? Escolha. Jênifer. Falou Jéssica. E aí, produção? Conta Jéssica ou Jênifer. Ele falou Jéssica ou Jênifer. Tá certo? Tá errado? Meio ponto. Meio ponto. É Jênifer ou é Jéssica? É Jênifer. O nome dela é Jênifer. Eu nunca escutei. O nome dela é Jênifer. Eu conheci ela no Tinder. Opa, e aí? Sabe que eu nunca escutei essa música? Eu tô evitando, porque eu sei que no momento que eu escutar, eu nunca mais eu consegui tirar... Ela, e aí? Não, a música é o conheci ela no Tinder. O nome dela é Jênifer e conheci ela no Tinder. É sucesso de verão. Sabe o que foi o Lepo Lepo? O que foi o Ice Eu Te Pego? O que foi, né? São esses chicletes que grudam na nossa cabeça e só saem com lobotomia. Primeira semana, sabe como é que é, né? A gente ainda tá aqui se ajeitando. Aqui é muito dedo com gritaria. Aliás, tu mandou um beijo no c*** pra galera, né? Aham. Ai, é meio complicado tu dar um beijo no c***. Todas as... Quantas pessoas estavam ali? 16 pessoas? Mas não é um beijo de todas, de algumas. Beijo no c***. Foi assim, foi pro universo. Beijo no c***. É, eu posso dar beijo no c***, já ganhei uma dedada no outro. Você é maravilhoso. Estamos torcendo muito pra você, Vinícius. Ai, too soon. E semana que vem a gente tem mais um BQB com o próximo eliminado. Obrigada, Vinícius. Obrigado. Saca aqui. Beijo. Beijo. Deixei no barco. E se você quiser acompanhar 24 horas por dia tudo o que acontece dentro da casa, é só assinar o pay per view. Entre em contato com a sua operadora de TV por assinatura pra saber mais. Eu tenho certeza que o Vinícius vai assinar. Vai acompanhar tudo, né? Claro. Obrigada, gente. Até semana que vem. Beijo. Valeu, Vinícius. É nó.